Música Olá, está no ar a Justiça Viva, o programa do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que resgata e registra a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes, os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje vamos conversar com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito. Formado em Direito em 1966 na Universidade Federal de Sergipe, o ministro já ocupou importantes cargos à carreira jurídica, como consultor-geral do Estado de Sergipe, procurador-geral de Justiça e, claro, ministro do Supremo Tribunal Federal, cadeira que passou a ocupar em 2003. Por conta da aposentadoria compulsória, que em sua época aconteceu 70 anos, o ministro presidiu a STF por apenas seis meses, entre abril e novembro de 2012. Participarão da conversa o historiador Virgílio Cacheta Raiz, doutor em História pela Universidade de Brasília, onde atualmente é professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, o diretor do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, Boni de Moraes Soares, e eu, Pedro Canário, jornalista e editor do site Consultor Jurídico em Brasília. Ministro, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Pedro. Queria começar pelo começo, que o senhor contasse como foi a entrada do senhor no mundo do direito. Meu pai era juiz de direito, de carreira, e isso influenciou muito na minha decisão de seguir a carreira jurídica. Mas eu já me sentia, digamos, sem intenção de auto-lisonja, vocacionado para o direito, na medida em que eu me identificava muito, dez anos, onze anos, doze anos de idade, com literatura e filosofia. E, à época, nós sabíamos que quem tinha tendência para literatura, filosofia, gostava de ler, se direcionava naturalmente para o mundo jurídico. O mundo do direito era uma espécie de afunilamento natural. E isso era que ano, mais ou menos? Eu fiz vestibular em 1962, acho que em 1962. Me formei em 1966. Cinco anos, não é? 1962, 63, 64, 65, 66. Lá em Sergipe. Antigamente se chamava Faculdade Federal. Não havia ainda Universidade Federal, mas era uma faculdade federal. E me identifiquei totalmente com o direito, mas sem abrir mão da vocação literária, filosófica, da poesia. Eu me lembro, fazendo poemas, assim, doze anos de idade, eu já fazia muitos poemas e me assumia como poeta. Ministro, e nesse avançar da sua carreira, o senhor se notabilizou como constitucionalista dos melhores que o Brasil já teve, certamente. Quando é que surge essa ligação com o direito constitucional? Na faculdade ainda? Um pouco depois? Quando surge? Eu comecei, logo depois de formado, a frequentar congressos de direito, sobretudo de direito administrativo e constitucional. Porém, a primeira oportunidade para ensinar na Universidade Federal de Sergipe foi como professor de direito administrativo. Eu prestei o concurso público e ensinei por uns sete, oito anos direito administrativo. Depois surgiu uma vaga de direito constitucional e eu resolvi migrar. Porque o direito constitucional nos dá uma visão mais sistêmica, mais holística do direito. É o direito... É a primeira voz do direito aos ouvidos da população. Estrutura o Estado, estrutura a sociedade. funda o ordenamento jurídico e esse caráter estruturante do direito constitucional me impressionava e continua me impressionando afirmativamente. Aí migrei para o direito constitucional. Como é que o nome do senhor chegou até a presidência da República? Como é que foi esse... Eu estava dizendo ao professor Vigílio que eu achei sem procurar. Nunca agitei, nunca, jamais, de vir para o Supremo Tribunal Federal. Mas, para surpresa minha, um belo dia. Na verdade, foi uma bela noite. Acho que em novembro, dezembro de 2002, eu recebi um telefonema do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Dizendo, Carlos, olha, você está sabendo das vagas que surgirão proximamente no Supremo Tribunal Federal. E nós aqui em São Paulo estamos formando um consenso à academia jurídica, notadamente no campo do direito público. A academia jurídica de São Paulo está fechando em torno do seu nome. Eu sou o porta-voz desse grupo e o nosso pedido é só um, que você não refugue e deixe tudo mais por nossa conta. E assim aconteceu. Ministro, como o senhor estava dizendo, sem procurar, mas também sem refugar, o senhor se tornou ministro da mais alta corte do nosso país. Quase dez anos de magistratura no Supremo Tribunal Federal. O que o senhor esperava encontrar no STF lá em 2002, quando recebeu o convite, em 2003, quando tomou posse? E o que o senhor, de fato, encontrou? Como foi atendida a sua expectativa? Qual foi o resultado, o produto da sua expectativa após esses quase dez anos no Supremo Tribunal Federal? Pois é. Eu fiquei na presidência sete meses, de abril a novembro. E nove anos, acho que seis meses em torno disso, no Supremo enquanto ministro. Olha, pode acreditar, Boni, você foi meu aluno, é um brilhante jurista, cidadão, full time, uma pessoa fundamentalmente boa. Eu tenho muita admiração por você. Então, eu posso lhe dizer, com pureza d'alma, eu vim aqui para o Supremo não fazer viagem de ego, mas para fazer viagem de alma. Por isso que eu disse, quando recebi o convite, olha, eu não procurei, mas é irrecusável. Como refutar um convite desse? É uma oportunidade de servir o país. A partir do Supremo Tribunal Federal, eu sempre dizia que é uma casa de fazer destino, de fazer destino nacional, ponto de centralidade do próprio poder judiciário. Aliás, está na cúpula, no ápice do sistema judiciário. E eu encontrei ministros admiráveis, comprometidos com a ordem jurídica, dotados de grande espírito público, devotados ao exercício do cargo. Só para citar alguns, Carlos Veloso, Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence, Helen Grace, Celso de Mello. Olha quantos ministros paradigmáticos, emblemáticos. Gilmar Mendes, também um colega muito querido. Por aí vai. Aprendi muito com eles, me integrei com imediatidade num ambiente até de, digamos, propício para a devoção que interessa. Devoção à causa pública a partir do exercício estudioso, corajoso, atualizado, independente do cargo. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, o senhor tendo sido relator da lei da ficha limpa, o senhor consideraria que, a partir dela, digamos, nós tivemos uma mudança significativa na vida política, ainda que muitas vezes de modo dramático, mas que ela foi bastante positiva, digamos, para o reforço da cidadania que o senhor agora há pouco mencionou? Perfeito. A lei da ficha limpa leva o eleitor a exercitar dois momentos da sua vida jurídica em perfeita sintonia. Não por acaso, professor, os dois primeiros fundamentos da República Federativa do Brasil, os senhores percebem como eu ando com a Constituição. Eu não faço um juízo técnico, um só, sem apontar a base normativa dele. E, no caso, a carta mãe, mãe do Estado juridicamente, mãe do ordenamento jurídico, que é a Constituição. Os dois primeiros fundamentos, não por acaso, são soberania, no sentido de soberania popular, e cidadania. Então, o que faz hoje o brasileiro eleitor? Ele exercita a sua cidadania, se interessa por tudo que é de todos, abre o seu espírito de identidade com o coletivo, busca informações sobre a vida dos candidatos, sobre a pureza ideológica ou não de cada partido político. Ele ativa a sua cidadania, se torna um inteirado, informado, para que? Para, no segundo momento da urna, exercer a sua soberania. O artigo 14 da Constituição diz que a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto, um voto direto e secreto, que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso de número 2, torna cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal, periódico, é cláusula pétrea. Então, a democracia que estamos experimentando no Brasil há 31 anos, ela leva o cidadão a se assumir como cidadão, porque é cidadão habitante da cidade, da cidade-estado, da polis, mas um habitante orgânico, militante, envolvido, de espírito público. Então, leva o cidadão a se inteirar das coisas para votar livre e conscientemente. A lei da ficha limpa força esse tipo de postura, de casamento por amor, entre cidadania e soberania. Ministro, lá na Casa de Fazer Destinos, como o senhor se refere sempre ao Supremo Tribunal Federal, um dos grandes casos em que o senhor atuou foi o caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Como é que foi aquele julgamento? Como é que foi ter a conclusão de um processo tão complexo como aquele, que acabou gerando um marco de interpretação da Constituição para diversos outros casos semelhantes? Difícil. Porque nós somos sequelados, nós brasileiros, política, juridicamente, culturalmente, pelo fato de que, primeiro, diferentemente dos Estados Unidos, quem chegou inicialmente aqui ao Brasil, ao território brasileiro, foi o Estado. O Estado chegou antes da sociedade civil. Lá nos Estados Unidos, a sociedade civil chegou antes do Estado. Isso faz uma diferença. Depois, os portugueses vieram para aqui, colonizadores, cheios de nariz para cima, nariz arrebitado, de pose, de empáfia, de soberba, tratando como inferiores os negros e os índios. Inicialmente os índios e depois os negros. Esse complexo de superioridade do europeu, daquele que tem a pele um pouquinho mais alva, ele ainda hoje se manifesta. Então, Boni, o índio não é bem visto ainda pelo próprio poder judiciário. Não é que o poder judiciário queira ver mal os índios. é por força de uma cultura deformada, de enxergar o primitivo, o primeiro habitante da Terra, como se fosse algo inferior. E eu mesmo confesso que comecei a ler a causa, a ver as coisas, eu ouvia os fazendeiros, os políticos, todos contra os índios. Metaforicamente, eu comecei Buffalo Bill. Agora terminei Touro Sentado. Por quê? Porque a Constituição é Touro Sentado. é favorecedora dos índios. Então, fui lá, junto com o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, pegamos um avião, fomos à Boa Vista, e de lá pegamos um monomotor e fomos à área conflagrada daquela região. Conversamos algumas horas com as etnias indígenas ali envolvidas. E fizemos um estudo da maior seriedade para concluir pelo direito dos índios nos termos de uma demarcação de terras feita pelo Ministério da Justiça. Há uma área de terra suficiente, com toda a dignidade, fidedignidade, para a reprodução de sua cultura, de seus costumes, da sua economia própria, de cada etnia. e fizemos justiça ali. Outra causa difícil foi células tronquembrionárias, muito difícil, também na minha relatoria, porque ali houve necessidade, eu senti essa necessidade de, pela primeira vez, convocar uma audiência pública e abrir as janelas do direito para o mundo circundante, para o entorno social e buscando subsídios cognitivos em outras ciências, em outros saberes científicos. Porque muitas vezes a compreensão de uma norma jurídica passa pelo contributo científico, cognitivo de outros profissionais, de outros estudiosos, de outros cientistas. E ali foi o início de uma etapa, de uma era judicial de maior abertura dos profissionais do direito para profissionais de outras áreas. Compareceram ao nosso chamamento 29 cientistas, notadamente embriologistas e geneticistas, e pela primeira vez subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal pessoas fora da comunidade jurídica. 27 cientistas fizeram sustentações orais naquela oportunidade. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O senhor levou o mensalão para a pauta, ação penal 470. Eu queria saber como é que foi essa decisão. O que levou o senhor a levar o caso àquele momento ali? Teve alguma discussão antes? Como que foi esse momento? Eu estava na presidência, Pedro, você acompanhou, e conversei com os ministros. Olha, vamos julgar esse caso porque eu apenas tomei a iniciativa, o impulso foi meu. Mas houve adesão, houve compartilhamento, houve colaboração, houve co-protagonismo no sentido jurídico, no sentido técnico, propriamente dito. Naquela oportunidade, eu argumentava, olha, sete anos se passaram dos fatos tidos como delituosos. Quatro anos da denúncia, encerramento da instrução penal por delegação a juízes de primeiro grau há mais de um ano, o que falta para o julgamento? A pergunta não é nem por que julgar, a pergunta é por que não julgar? E os ministros foram muito sensíveis, muito responsáveis, corajosos, e disseram não, vamos julgar. E em duas sessões administrativas nós aprovamos essa decisão foi tomada e em conjunto formatamos as sessões de julgamento, a logística foi coletiva e com o esforço de todos, colaboração de todos, portanto, podemos contar uma história processual com começo, meio e fim. E aquilo foi um momento de inflexão histórica, foi um divisor de águas penalmente e até republicanamente, segundo a regra do parágrafo da cabeça do artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, essa é a grande regra republicana. 40 réus no ponto de partida, 600 testemunhas, 52 mil páginas, 282 volumes e igual número em torno disso de apensos, crimes em grande número e gravíssimos e imbricados, corrupção ativa, passiva, evasão de divisas, administração fraudulenta de instituição financeira, de instituição financeira, peculato, olha, foi quadrilha, lavagem de dinheiro, mas o Supremo fez o que tinha que fazer, exercitar, não é que bom, isso foi a competência penal originária, dando bom exemplo. foi o que o Supremo fez com toda a legitimidade processual, procedimental, respeitando com todo rigor o devido processo legal, devido processo legal substantivo, com ênfase para o contraditório argumentativo, o contraditório no plano das provas propriamente ditas, ampla defesa, não foi curta defesa, não, foi ampla defesa, a ponto de reservarmos todos nós, ministros do Supremo, isso é importante dizer, viu, Boni, 17 sessões plenárias somente para os advogados de defesa, isso é histórico, não é? Sim, e eu gostaria de tocar num outro ponto também histórico, ministro, que é a questão da antiga lei de imprensa, como é que o senhor analisaria o impacto, digamos, da revogação de um teor que ainda havia sido estabelecido na época de um regime ditatorial, não é? E, então, nesse sentido, quer dizer, como é que o senhor viu a incompatibilidade entre aquilo estabelecido numa época em que a censura era comum e hoje na democracia em que as pessoas podem se manifestar, não é? Perfeito. mas antes vou fazer um registrozinho, viu, Pedro? Foi uma pergunta sua. Eu acho que não mencionei, fui injusto, foi um lapso, lapso os mentes muito ruim de minha parte. Eu não citei Joaquim Barbosa, Ellen Grace, Maurício Corrêa, pessoas admiráveis, entre outros ministros do Supremo. Mas voltando à sua pergunta, a antiga lei de imprensa era o protótipo, entre aspas, que a gente costuma usar protótipo afirmativamente. Era mais um estigma até, porque se a Constituição consagra em plenitude a liberdade de imprensa, a lei do regime, do antigo regime de sessão militar, era a mais veemente rota de colisão com a Constituição. Era um choque brutal de concepção das coisas. Por isso que, quando o processo caiu para mim, eu disse, eu não posso esperar um minuto, não é assim, quando já, depois de estudar a causa, no sentido de suspender as regras da antiga lei mais lesivas a esse, a nova ordem constitucional. E, monocraticamente, eu suspendi alguns dispositivos da lei de imprensa antiga. Mas o Supremo referendou tal suspensão. e não deixamos pedra sob pedra. Derrubamos a lei por inteiro, de ponta a ponta. Porque era uma lei desde sua base de inspiração até a malícia com que conectava os dispositivos para compor um todo antidemocrático, como diria o ministro Marco Aurélio, a mais não poder. E consagramos a lei coisas, ideias, que ficaram subjacentes ao acórdão que são o signo mais forte de uma nova compreensão das coisas, de um novo entendimento, de um Estado civilizatório de vida, democrático, humanista. Por exemplo, não é pelo temor do abuso dos profissionais da imprensa que se vai proibir o uso. Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja, respondendo pelos excessos eventualmente cometidos. E essa clareza de que a Constituição protege por um modo até incomparável com outras proteções, outros dispositivos protetivos, tutelares da liberdade individual, que a Constituição chega a consagrar sobre direitos, incide no campo de uma sobrefundamentalidade, em matéria de a fundamentalidade das fundamentalidades, bens superiores de personalidade. Eu estou falando dos seguintes bens jurídicos, pensamento, informação e expressão. São superdireitos, sobredireitos, bens sobrefundamentais de personalidade. Porque sem eles, sem manifestação livre do pensamento, sem acesso livre à informação, sem liberdade de expressão artística, científica, intelectual, comunicacional, o indivíduo se reduz a um estado de subindivíduo. E a pessoa não é pessoa, é subpessoa. E o sujeito não é sujeito, é subsujeito. E isso foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Esplendidamente, esplendorosamente. E sem criar nada, sem inventar nada, sem adicionar nada ao texto constitucional. Simplesmente sendo o Supremo proativo no plano da interpretação do texto constitucional. Ministro Ares Brito, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Justiça Viva, que fica por aqui, mas quem quiser conferir as entrevistas depois, elas ficam nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça e futuramente serão transformadas em pequenos livros. Obrigado, ministro. Até a próxima. Obrigado a todos. Honrado com essa entrevista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto